Em Birigui, um novo viaduto foi liberado para o trânsito hoje. Ele fica em uma das principais avenidas na entrada da cidade. O viaduto Dr. Luiz Campos foi inaugurado em Birigui e substitui a antiga Ponte Torta, que fica em uma das entradas da cidade. Era uma aspiração aqui da cidade, de toda a sociedade aqui de Birigui, a realização dessa obra, que era complicado. Uma entrada principal da cidade e chegava nesse ponto, você tinha que sair à direita, fazer uma curva em um lugar extremamente perigoso, um risco ao tráfego e à segurança. O local, que ficou cerca de oito meses parado para obras, teve um investimento de quase 3 milhões de reais. O novo viaduto tem 22 metros de comprimento e foi construído para aumentar a segurança do trânsito e também dos pedestres. As pessoas procuram a cidade de Birigui para adquirir os produtos, que são os nossos calçados e nós teríamos que dar condições de tráfego para aqueles que vêm e aquelas pessoas que vão se deslocar na cidade de Birigui.